Câncer de mama masculino é o tema do nosso bate-papo de hoje com a médica ginecologista e mastologista doutora Maria Júlia Callas. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutora Maria Júlia, prazer enorme recebê-la aqui hoje. Prazer é todo meu. Muitíssimo obrigada pelo convite. Agora, doutora, esse é um tema que não se fala muito sobre isso, né? Acho que falta muita informação sobre esse tema, né? Com certeza. Quando a gente pensa em câncer de mama, a gente imagina sempre a mulher, né? Ou seja, o câncer de mama feminino. Realmente, quando a gente pensa nas mulheres, é o câncer mais incidente na população feminina, no Brasil e no mundo. Só que os homens também podem apresentar câncer de mama. É mais raro, mas existe uma incidência também no câncer de mama masculino. Agora, é cerca de 1% em relação aos casos com as mulheres, né? Exato. Quando a gente imagina a porcentagem, né? O INCA, o Instituto Nacional e o Ministério da Saúde, eles publicam os dados da possibilidade de números de casos de câncer e da mortalidade também. Isso é publicado de forma anual e é feito um cálculo, geralmente, em triênios. Enquanto a gente fala que, por exemplo, o câncer de mama na mulher, para 2020, em torno de 66.280 casos, para o homem, nós estaríamos em torno de 600 casos, 670 casos. E quando a gente fala em termos de mortalidade, né? Que é o foco, ou seja, a gente fazer um diagnóstico precoce para justamente evitar a causa de morte por esse câncer, quando a gente fala nas mulheres, a gente está falando de uma população em torno de 14 mil casos. E quando a gente fala na mama masculina, em torno de 200 casos. Então, realmente, é uma incidência menor, tanto na incidência na frequência desse câncer, quanto a taxa de mortalidade. Mas não é desprezível e a gente tem que falar sobre isso. Pois é, e tem um dado importante que eu estava lendo aqui, é que, mesmo sendo um número menor, os homens morrem mais de câncer de mama do que as mulheres, não é isso? Exato. Proporcionalmente, sim. Porque acaba se fazendo um diagnóstico mais tardio. Quanto mais tardio esse diagnóstico, menor é a chance de cura. O homem, ele já é mais difícil de procurar um médico, o homem é difícil de se examinar, de se tocar, ele tem uma resistência maior. Existe o grande preconceito da doença na mama. Como assim, eu sou homem, eu estou com um nódulo na mama, eu estou com minha mama aumentada de tamanho, e nisso acaba atrasando um pouco mais esse diagnóstico. Então, o que acontece? Como o homem não tem mama, ele tem uma mama muito, muito, muito rudimentar, quando o tumor aparece, acaba que ele cresce e invade muito facilmente a pele e o músculo. Então, com isso se torna um câncer mais agressivo, com chances de uma doença metastática, e acaba realmente tendo uma taxa de mortalidade maior, proporcional à mulher, que a gente tem um rastreio, o rastreio que a gente faz através da mamografia. Agora, a senhora acha que essa procura tardia do tratamento da doença. Isso que se deve ao fato das questões culturais, como a senhora falou aí, ou também tem a questão da falta de informação, das pessoas não saberem que o homem pode ter câncer de mama. Exato. Acredito que seja a associação. São as duas coisas. Não é raro, quando o homem aparece com alguma área palpável, de ser sua parceria que tenha detectado. Às vezes, nem o próprio homem sente. Então, existe essa questão cultural, a questão preconceituosa, a questão realmente do homem ter essa dificuldade de procurar o médico para um diagnóstico mais preciso, e tem a questão do tumor ser um pouco mais agressivo em função realmente da própria anatomia. São as duas questões. E a falta de informação. Ou seja, é um assunto que não é debatido de forma ampla, e a desinformação, ou seja, realmente os homens acabam não sabendo, não tendo essa informação de forma adequada. Porque, infelizmente, a gente ainda tem... A gente ainda tem que conviver com as fake news. Isso acaba até atrasando ainda mais o diagnóstico. Agora, o que leva um homem a ter câncer de mama? Existem algumas causas específicas. É importante a gente também focar que um homem com câncer de mama é um homem numa faixa etária um pouco mais avançada. É mais comum em torno dos 65, 70, 75 anos. É uma idade um pouquinho mais avançada. Mas existem vários fatores associados. Existem fatores ligados à questão hormonal, semelhante ao das mulheres. Ou seja, há um desequilíbrio entre os hormônios da testosterona e do estrogênio. Ou seja, o hormônio masculino e o hormônio feminino. Isso pode ocorrer por N fatores. Por outros cânceres, por tratamentos que são feitos, por exemplo, por um câncer de próstata e faz um tratamento hormonal. Então, isso pode dar um desequilíbrio. Cirurgias que tenham sendo feitas, cirurgias testiculares, sejam por traumas ou por doenças. Existe a questão também ligada à obesidade. A obesidade, o que nos leva? A um desequilíbrio hormonal. A pessoa obesa, ela transforma muito hormônio em estrogênio. O corpo mesmo, a gordura, acaba transformando aquele hormônio em estrogênio. Então, acaba aumentando os níveis do estrogênio, que é o hormônio feminino, e acaba desenvolvendo. Quando a gente fala em obesidade, a gente fala em sedentarismo, que eles estão quase ali que juntinhos. Nem sempre, mas é o mais comum. A ingesta também é abusiva de álcool. O próprio tabagismo. E também temos a questão genética. É muito comum os casos de câncer de mama estarem associados a uma mutação genética, ou seja, uma mutação que foi herdada. Então, todo paciente masculino com câncer de mama, ele deve fazer um rastramento genético, que tem a possibilidade de um gene com mutação, que a gente chama mutação genética, que possa estar associado. E aí é importante, porque não só esse homem, mas toda a família tem que ser avaliada de forma adequada pela possibilidade de ter essa mutação em outros familiares. Mas as principais causas são essas. Obesidade, o uso do álcool, tabagismo, e o desequilíbrio hormonal que acontece, tanto em algumas doenças, como outras que são induzidas por uso de algumas medicações, principalmente os hormônios. Agora, quando você está falando em desequilíbrio hormonal, se esse homem, numa certa idade, ele faz uma reposição hormonal, isso possibilita que ele venha a ter câncer de mama? Não, perfeito, excelente pergunta. Não, porque o homem, na reposição hormonal do homem, ele vai usar testosterona. Ele vai repor aquele hormônio que diminui com a idade, mas é o hormônio que ele mesmo produz. Então, a reprodução com a substituição, a reposição hormonal com a testosterona, não. Ele não vai aumentar as chances de câncer de mama. Mas o uso do estrogênio, por algum motivo, sim. O que nós temos visto também, que está aumentando mais o número de câncer de mama em homem, e aí sim, numa faixa etária um pouco mais precoce, são o uso de anabolizantes. O uso de medicações que não devem ser prescritas, que não são utilizadas de forma completamente imprecisa, sem controle, e isso pode vir a desenvolver também um câncer de mama. Pois é, e é importante a gente falar sobre isso, porque o uso de anabolizantes cada vez é maior, entre os jovens, com essa cultura do corpo, do corpo perfeito. Então, é importante a gente frisar isso. É muito importante isso, muito importante, porque realmente se foca nessa questão estética, como você disse perfeitamente, ou seja, é um paciente jovem, é aquilo que nem passa na cabeça, a possibilidade de um câncer de mama, e realmente acaba tendo essa predisposição maior. Então, é um alerta, sim, com certeza. Temos que tomar cuidado cada vez mais com essa população. Como que a gente pode saber se a gente tem predisposição genética a ter um câncer de mama? Se dá pelo fato de um familiar, uma mãe, enfim, ter tido câncer, é por aí? Exato, isso, exato. Existem as pessoas que são consideradas de alto risco, né? Então, essas pessoas de alto risco, elas têm familiares diretos. Então, nós consideramos alto risco quando a pessoa tem pai, mãe, irmã ou filho com câncer de mama, filho ou filha. Então, se essas pessoas diretas têm câncer de mama numa faixa etária precoce, o que a gente considera precoce? Uma pessoa jovem para ter câncer de mama é abaixo dos 50 anos. Se um desses familiares direto, abaixo dos 50 anos, teve câncer de mama, todos aqueles familiares próximos têm um risco aumentado. Um outro fator de risco... Inclusive os homens, né? Inclusive os homens. Inclusive os homens. Porque o homem, quando ele tem câncer de mama, a grande maioria... Não, não é a grande maioria, mas em torno de 30% dos casos, eles têm associação já a essa mutação genética. Quando o homem aparece com câncer de mama, aí é importantíssimo que se rastreie, porque realmente tem essa mutação genética muito associada ao câncer de mama masculino. Muito maior que a mulher, por exemplo. Quando a gente fala em mutação genética na mulher, é em torno de 8%, 10% que está ligado à mutação genética. Para o homem, não. Vai em torno de 30%, 40%. Ou seja, é muito maior a proporção. É um número alto. Muito alto. Então é muito importante poder ter a possibilidade de fazer esse rastreio genético. Ou então, também, pessoas de risco são consideradas aquelas pessoas que têm, por exemplo, câncer de ovário, câncer nas duas mamas, só que tiveram isso em qualquer faixa etária. Então, câncer de ovário, câncer nas duas mamas e também o outro fator genético associado ao câncer de pâncreas, eles têm maior risco a poder desenvolver o câncer de mama, no caso, no homem, porque ele acaba se tornando risco. Então, esses são os fatores principais. São os familiares de primeiro grau e associação a uma idade jovem, precoce, abaixo dos 50 anos. Agora, a senhora falando, me veio aqui uma dúvida. Homens trans. Homens trans que já fizeram a retirada da mama, eles também correm o risco de ter câncer de mama? Pô, perfeita a sua pergunta. Só para a gente deixar bem claro o que seriam homens trans e mulheres trans, ou seja, o transgênero, a pessoa transgênera é aquela pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico. Então, ela geralmente utiliza hormônios para modificar as suas características. Então, um homem trans é aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico feminino, porém se reconhece como homem. Então, ele usa testosterona para ter os caracteres masculinos, ou seja, criar barba, faz aquela modificação corporal. Essas pessoas desejam realmente retirar as mamas, para ter aquele tórax masculino. Quando se retira a mama, a incidência do câncer de mama nessa população cai muitíssimo, porque a gente tem que lembrar que o homem trans vem de um sexo inicial feminino, ou seja, ele já tinha mama, então o risco dele é aumentado. No momento em que ele retira as mamas, ele reduz esse risco absurdamente, não chega a 100%, mas reduz a mais de 90% a chance de câncer de mama. Só que, ao contrário, por exemplo, um trans feminino, ou trans mulher, é a pessoa que nasce no seu sexo biológico masculino, porém se identifica como uma mulher. Essas mulheres, o que elas usam? Elas usam estrogênio para desenvolver a mama, para a mama ter um volume maior. Então, essas mulheres trans, elas têm um risco maior de desenvolver o câncer de mama. Elas têm um risco não só do câncer de mama, mas de qualquer outra doença na mama. Porque, quando é uma pessoa masculina, ou seja, nasceu no sexo masculino, não tem mama. Começa a tomar estrogênio, que é o hormônio feminino. A mama cresce. Do jeito que a mama cresce, ela pode desenvolver qualquer tumor, ou tumor benigno, ou tumor maligno. Então, a mulher trans, tem mais casos, a literatura ainda é pequena, mas a mulher trans tem a chance de ter mais câncer de mama do que o homem, que a gente chama cisgênero. O homem cisgênero é aquele homem que nasce como homem e se identifica como homem. Porque ele tem o aumento do volume mamário, o desenvolvimento da mama em função dos hormônios, do estrogênio, que é o fator de risco. É assim que se comporta. Olha, perfeita. Perfeita essa informação. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho. Fique com a gente, porque, como vocês podem ver, o papo está ficando cada vez melhor. Quanto mais inicial a gente tentar perceber alguma alteração, às vezes só o mamilo que retrai um pouquinho, às vezes é só um abaulamento, fica um pouquinho mais inchado, ou fica um pouquinho mais vermelho, ou pode sair até uma secreção pelo mamilo. Qualquer modificação, qualquer alteração nas suas mamas, nos seus mamilos, tem que procurar uma avaliação.